Agora sim estamos de volta e já com este assunto envolvendo a segurança das mulheres. A Secretaria de Estado das Mulheres do Piauí vai iniciar nesta sexta-feira dia 17 novas rotas do ônibus Lilás, que é exatamente esse projeto que dá assistência a mulheres que estão em situação de violência e também de vulnerabilidade social com a oferta de vários serviços. Quem traz esses detalhes ao vivo é a nossa repórter Natália Carvalho. Natália, boa noite. Eu quero saber quais municípios, por quais municípios o ônibus Lilás vai passar dessa vez. É com você. Olá Beatriz, boa noite pra você, nossa audiência do Conversa Franca. Olha, de ontem pra hoje, antes dessa nova rota, o ônibus Lilás já percorreu aí Rio Grande do Piauí e Ribeira do Piauí. Foram 275 atendimentos nesse ônibus que leva diversos serviços a comunidades mais vulneráveis. Dentre eles, emissão de documentos, serviços psicossociais como o do CREAS, do CRAS, também outros atendimentos como atendimento de autocabeleleira, identidade e até uma feira de artesanato. O foco, objetivo, é ainda palestras, rodas de conversa, tanto sobre violência contra a mulher, né, nesse atendimento psicossocial. São várias ações que englobam essa rota do ônibus que, a partir de agora, vai percorrer aí, ó, a cidade de Ribeira do Piauí, no dia 11. Hoje, na verdade, percorreu, né, como eu disse pra vocês, no dia 12 de junho, amanhã, em Socorro do Piauí, no dia 13, em São Francisco e no dia 14, em Nazaré do Piauí. Essas ações, né, que são levadas a comunidades mais vulneráveis, são profissionais qualificados, uma política que parte aqui da Secretaria de Mulheres e a gente tem acompanhado, né, esse serviço descentralizado, sair aqui da capital, levar esse atendimento, informação lá na ponta, né, onde essas pessoas, às vezes, não conseguem ter acesso. Então, tá aí a rota, já foram 275 atendimentos essa semana e o ônibus segue pra fazer mais atendimentos aí pelo interior do estado. Bia? Obrigada pelas informações, Natália Carvalho, boa noite a você. A gente sempre tá trazendo aqui a rota que o ônibus faz, qual o cronograma, assim como os serviços que são ofertados.